Continuamos circulando a nossa cidade de Limoeiro do Norte. Hoje nós estamos falando direto das ruas de Limoeiro. Quero que você participe também do nosso vídeo de hoje, deixando a sua opinião a respeito de assuntos que nós estamos trazendo em prol da nossa sociedade Limoeiro do Norte. Será que você concorda ou não concorda dizer que falta empenho e também falta compromisso com o poder público contra a situação da nossa cidade Limoeiro do Norte no que respeito à questão de fazer algo pela nossa cidade Limoeiro do Norte. Eu vou trazer aqui para você, que você que principalmente trafega nas ruas de Limoeiro do Norte, será que já não era tempo ou não é o momento certo de se cuidar das vias principais das avenidas das ruas de Limoeiro do Norte por conta da buraqueira que está ficando o nosso Limoeiro devido às chuvas caídas em nossa região. Eu vou mostrar um dos pontos mais críticos que toda a sociedade e todo o Limoeiro do Norte sabem, principalmente a gestão do nosso município. Agora eu pergunto, cadê a intervenção daqueles que ganham dinheiro, que foram eleitos, que foram os defendores do povo e que deveriam estar reclamando ou reivindicando pela nossa sociedade, a nossa cidade de Limoeiro do Norte, que eu não consigo entender quais são as reivindicações diárias desses vereadores que a gente não vê se posicionando a favor do povo de Limoeiro do Norte. Olha que situação que eu vou mostrar para você agora, fica no vídeo. É ou não é uma falta de compromisso com a coisa pública, com as vias de Limoeiro do Norte, com a situação de quem trafega nessa região aqui que vem do Luiz Alves de Freitas para o centro, quem vem em todos os outros bairros de Limoeiro do Norte. Nós falamos aqui a situação deste cruzamento. Olha como é que se encontra a buraqueira que está hoje aqui neste cruzamento aqui que fica na esquina do antigo CESP, o CESP Hospital Municipal de Limoeiro do Norte, a buraqueira, o acúmulo de águas. E quando chove, isso aqui fica um perigo para quem não conhece Limoeiro do Norte e cair num buraco desse e acontecer um acidente. Gente, eu queria perguntar se na prefeitura de Limoeiro do Norte não tem conhecimento para essa situação desta buraqueira neste cruzamento aqui na esquina do CESP. Olha a quantidade de buracos que a gente já tem por devido às primeiras chuvas caídas nesse mês de março. O inverno iniciou em janeiro, mas veio ficar com a chuva mais intensa no mês de março. E aqui nós estamos vendo como está a situação da buraqueira nesse cruzamento, que é um perigo para quem trafega de moto ou de carro. Quebra carro. Camarada, pode sim acontecer um acidente com o motoqueiro. E cadê a reivindicação dos vereadores de Limoeiro do Norte para a solução deste problema nessa passagem aqui, nessa baixa aqui na esquina do povo. Eu estou aguardando você que é pagador de imposto de Limoeiro do Norte que vota em político que não faz nada pelo povo, que você venha cair e acontecer um acidente para tomar a providência dessa buraqueira aqui nessa esquina. Será que é preciso alguém cair aqui, aqui em Limoeiro do Norte, ver uma situação do que está acontecendo nesse cruzamento, alguém cair para depois vir tampar os buracos? Será que está faltando alguém se acidentar? Aconteceu um acidente grave para amanhã vir tampar os buracos? Será que vai ser o primeiro vítima desses buracos? Fica a nossa cobrança. É uma situação desagradável você ter, na situação do meio do Norte, aqui bem no centro da cidade de Limoeiro, tanta buraqueira e ninguém para reivindicar um conserto nessa passagem aqui, no encontro aqui dessa avenida, bem no centro da Limoeiro do Norte, esburacada e correndo risco de alguém acontecer um acidente com alguma pessoa de Limoeiro do Norte. Então fica aqui a nossa reivindicação. E lembre vocês, Limoeiro do Norte, limuirense, pagador de impostos e que votam, que esse ano é ano de política, é ano de você depositar o seu voto e lembre de quem não está fazendo pela população do Limoeiro do Norte e nem pelaqueles que estão aí para reivindicar que seria uma comissão de vereadores vim cobrar o tampa-buraco de Limoeiro do Norte, que em 2024 ainda não iniciou e hoje nós já estamos encontrando muita buraqueira na cidade e as reivindicações por parte dos vereadores não começaram.